e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar o estojo trapézio vira cachepô que é essa peça aqui que fechadinha fica neste formato de estojão ou de necessaire alta mais aberto ele ganha este formato de cachepô para você organizar todos os seus itens dentro em cima de uma superfície essa peça é uma releitura de uma necessaire que eu já ensinei aqui no canal e vou deixar o link no final do vídeo que é necessaire trapézio vira cachepô que funciona exatamente do mesmo jeito para fazer o tutorial de hoje nós temos molde gratuito mas se você não tem impressora não precisa se preocupar que eu vou passar as medidas para você desenhar o molde aí no seu ateliê e nós vamos aprender também a fazer esse cantinho de zíper bem lindo que é o responsável por a gente conseguir abrir essa peça e ter um formato perfeito de cachepô e se você ainda não domina o viés não precisa se preocupar porque o forro dessa peça é todo embutido mas você pode se quiser usar as mesmas medidas e os mesmos materiais para fazer essa peça aqui com acabamento em viés por dentro se você é novo por aqui seja muito bem vindo meu nome é Tati Talhari e aí vamos costurar o estojo trapézio vira cachepô com molde gratuito então vamos lá para fazer o estojo trapézio vira cachepô nós vamos precisar desse molde aqui estou disponibilizando esse molde gratuitamente eu sempre coloco os links links para os moldes aqui embaixo na descrição do YouTube tá sejam moldes gratuitos ou pagos os links estão sempre aqui embaixo no caso do vídeo de hoje este molde aqui é gratuito se você não tiver impressora não quiser imprimir o seu molde por qualquer motivo que seja você pode desenhar esse molde aí na sua casa tá ele consiste em um círculo de 12 cm de diâmetro e é importante que esses 12 centímetros sejam bem certinhos porque senão a nossa peça não vai encaixar no tutorial tá bom para o plano de corte nós vamos precisar de dois tecidos principais e dois tecidos de forro nas medidas de 21 por 24 centímetros todos os quatro tá no meu tecido principal eu coloquei aqui atrás olha só manta da r1 e eu deixei a margem de costura da manta menor tá E aí como a cola da manta r1 ela é temporária eu aconselho passar uma costura na volta toda eu optei por passar uma costura aqui com a distância de um pé de máquina da margem da manta r1 tá porque daí essa costura fica aparecendo depois que a peça se você tiver pronta eu vou mostrar detalhes para vocês tá nos dois tecidos principais eu fiz isso com a manta r1 e os meus tecidos de forro não tem nenhuma entretela e nem manta tá aqui gente um detalhe bem importante se você estiver usando estampa direcional que nem o meu caso aqui olha só que as florzinhas elas têm um lado certo para ficar para cima e para baixo inclusive esse tecido lindo aqui é da minha parceira ateliê as beltranas é gabardini tá eu vou deixar o cupom de desconto aí na tela para vocês tem desconto lá no site das beltranas para comprar essa estampa aqui muitas outras lindíssimas no gabardini que ela tem tá então se a sua estampa for direcional você vai posicionar na hora de cortar da seguinte forma os 21 centímetros tem que ser aqui na largura e os 24 na altura e é aqui em cima de cima que a gente vai colocar o zíper tá bom então se a sua estampa foi direcional se atenta a esse detalhe e a gente vai precisar também de dois pedacinhos cortados no molde tá bom exatamente do mesmo tamanho de molde uma vez no tecido de forro e uma vez no tecido principal e aqui atrás eu também tenho manta r1 porém aqui atrás eu optei por deixar a manta olha só do mesmo tamanho do tecido essa outra parte gente de cortar a manta com a margem menor ela é opcional tá bom eu acho que fica um acabamento mais delicado nas costuras e no zíper porque a gente não vai rebater a costura do tecido principal do zíper para fazer aquele cantinho de zíper bem lindo que eu vou mostrar para vocês no tutorial então eu acho legal não ter manta na margem de costura principalmente do zíper mas eu só deixo a manta menor na volta toda porque eu acho que fica uma costura muito mais delicada um acabamento bem mais bonitinho demais ferramentas e materiais a gente vai usar aqui um zíper número 5 medindo 25 centímetros e um cursor para zíper número 5 meu zíper e meu cursor é do meu parceiro jj fivelas aqui vocês vão precisar também olha só de pé calcador lateral para zíper tá é opcional mas eu acho que o acabamento do zíper fica muito lindo quando a gente usa este pé calcador esse daqui é o da máquina industrial e esse daqui é o equivalente que pode ser usado para a máquina doméstica pés calcadores também tem lá na jj fivelas tá vou deixar o código de desconto aí na tela para vocês e as suas etiquetas ou tags da sua marca que são opcionais mas deixam a peça com uma cara bem profissional vamos começar aplicando o zíper na nossa peça então nós vamos marcar aqui na parte de cima dos 21 centímetros a onde a gente vai aplicar o nosso zíper aí se atenta para sua estampa tá e nós vamos vir aqui olha só e aqui marcar um pique de centro no nosso tecido tá dobra ao meio vem aqui com a tesoura dá um pique vinho para você encontrar o centro do seu tecido nas duas partes e eu também fiz a mesma coisa olha só com o zíper para encontrar o centro do meu zíper se você for fazer pique no zíper depois você vem aqui com isqueiro e dá uma queimadinha bem rapidinho só para esse corte não esgarçar e aí nós vamos fazer o seguinte com o pé calcador comum da máquina ainda não estamos trabalhando com pé calcador de zíper você vai pegar o seu zíper direito da cremalheira para baixo vou posicionar aqui pique de centro com pique de centro vou clipar levar lá na máquina de costura vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha depois eu vou fazer a mesma coisa com outro tecido eu vou virar olha só cremalheira para baixo vou posicionar centro com centro clipar e passar aqui uma costurinha de segurança também com o zíper costurado gente notem que essa costura aqui olha só é a costura que eu passei na minha manta tá é essa costura aqui ó quase uma costura de segurança que eu passei na minha manta não é a a costura do zíper a costura do zíper ela tá bem aqui ó bem na beiradinha do tecido que está ficando bem na beiradinha do tecido com zíper tá vendo só isso é costura de segurança tá agora nós vamos trocar o pé calcador lá na máquina de costura vamos colocar o pé calcador de zíper vamos pegar os dois dois forros e fazer o seguinte vou encontrar também aqui o centro do meu tecido de forro na largura dos 21 centímetros vou virar o direito do meu forro para baixo com as costas do meu zíper e vou aqui colocar pique de centro com pique de centro depois que eu fizer isso eu vou virar a manta para cima e vou costurar aqui com pé calcador de zíper passando rente a cremalheira do meu zíper se você cortou a sua manta menor aqui eu cortei ela menor em um centímetro o seu pé calcador vai passar bem rente a manta também tá e aí não tem problema se você não costurar em cima da manta porque essa manta já está costurada aqui embaixo vou passar essa costura depois que eu terminar eu vou virar o outro lado esse forro vai estar costuradinho dessa forma eu vou virar o outro lado das costas do meu zíper vou pegar o meu outro forro direito para baixo também vou alinhar pique de centro com pique de centro da mesma forma vou virar manta para cima novamente e costurar novamente com pé calcador do zíper passando bem rente a cremalheira e costurei o meu zíper aqui desse lado eu tenho olha só as costuras da minha manta aparecendo e parece que eu rebati aqui esse lado principal do zíper mas eu não rebati e aqui eu tenho o zíper zíper costurado no meu forro e agora nós vamos rebater o zíper mas nós vamos rebater somente aqui do lado do forro e como que a gente vai fazer isso eu vou abrir minha peça aqui com zíper no meio como se fosse um livro vou segurar somente o forro desse lado e vou jogar o tecido principal lá para trás e aí eu vou organizar da seguinte forma olha só vou tombar o meu zíper em cima da rebarba da costura aqui do meu zíper e aqui eu tenho dois tecidos principais e o outro forro vou passar uma costura e aí nesse momento volta o pé calcador comum tá nós não vamos mais utilizar o pé calcador de zíper e aí eu vou passar aqui uma costura com distância de meio pé de máquina tá da dobrinha aqui do meu zíper meio pé de máquina e passa uma costura depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado do meu forro vou passar todos os tecidos para cá vou tombar o meu tecido de forro em cima da rebarba do zíper e vou passar uma costura aqui meio pé de máquina para rebater clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para seguir o canal e ficar sempre por dentro do que eu trago por aqui zíper rebatido aqui no forro ficou agora a gente tem certeza que o nosso cursor não vai enroscar no forro quando a gente tiver usando a peça e falando em cursor agora eu vou colocar o cursor no meu zíper e vou deixar ele paradinho bem no centro da minha peça porque eu quero as duas pontas da minha fita do zíper fechadas e agora com meu zíper aqui paradinho eu vou fazer um passo nas pontinhas do meu zíper para eu ter uma cremalheira bem linda depois que a gente costurar a peça e eu vou separar o minha minha peça desse jeitinho aqui olha só tecidos principais todos para um lado forros todos para o outro vou manter aqui vou trazer bem perto da câmera para vocês verem olha só a minha cremalheira de pé tá E o que que eu quero dizer de pé eu não quero ela tombada para cá e nem para cá eu quero ela de pé desse jeitinho assim porque é assim que ela tem que ficar depois que a peça estiver pronta quando eu tiver a minha cremalheira em pé desse jeitinho eu vou dobrar aqui olha só meu zíper desse jeito vou pegar um alfinete e vou vir aqui vou fazer o seguinte ó vou vir aqui vou alfinetar minha cremalheira dobradinha ó tá vendo que daí eu tenho minha cremalheira de pé eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e aí eu vou levar lá na máquina de costura e vou fazer um retrocessinho aqui uma costurinha de segurança e vou cortar a linha só isso só para eu poder me livrar desse alfinete e ter certeza que a partir de agora minha cremalheira vai ficar sempre desse jeitinho aqui e olha só os cantinhos das minhas cremalheiras costuradinhas de pé e agora nesse jeitinho aqui que a gente já tem a nossa peça nós vamos clipar terminar de clipar aqui para ficar tudo bem organizado certinho e nós vamos costurar as laterais do nosso estojo trapézio vira cachepô tá aqui o tecido ponto principal eu vou vir costurando daqui do fundo tá retrocesso venho costurando aqui um pé de máquina de margem de costura quando eu chegar bem pertinho da cremalheira do meu zíper eu não vou passar por cima dela eu vou parar bem aqui vou fazer um retrocesso e cortar a linha vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado nesse momento se você quiser já pega sua etiqueta no meu caso aqui aqui tô usando uma etiqueta bandeirinha já posiciona aqui onde você quer e já passa a costura tá e aí o lado do forro a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa a diferença é que em um dos lados do meu forro eu vou deixar uma abertura para eu desvirar essa peça depois de pronta tá esta peça gente a gente vai fazer as costuras todas embutidas ela não tem viés se você quiser fazer com viés claro você não vai precisar deixar a abertura tá mas nós vamos fazer sem viés então a gente vai precisar de abertura para desvirar vou começar a minha costura bem aqui retrocesso um pé de máquina venho vindo quando eu chegar novamente pertinho da cremalheira eu posso até subir em cima da fita do zíper tá mas eu não vou costurar em cima da cremalheira que está aqui de pé porque se eu costurar em cima dela vai tombar e eu não quero isso tá então eu vou chegar bem pertinho da cremalheira novamente retrocesso corta linha e eu vou repetir aqui começa com retrocesso venho mais ou menos até aqui retrocesso corta linha deixo uma abertura recomeço minha costura aqui com retrocesso venho até bem pertinho da cremalheira retrocesso corta da cremalheira linha essa abertura a gente pode ser mais ou menos da largura da sua mão que é suficiente para a gente desvirar a peça e os fundos a gente vai deixar sem costurar por enquanto e E aí E aí E aí E aí deixa eu mostrar para vocês aqui no detalhe o meu zíper olha só a minha costura veio até aqui não passei por cima da cremalheira e a costura do forro veio até aqui vai ficar quando você olha de cima olha só vai ficar um buraquinho ó no tecido principal mas ele é muito pequenininho tá focando deixa eu ver se essa a câmera tá focando aí olha só vai ficar um buraquinho tá gente mas é só suficiente para que a cremalheira fique de pé nesse buraquinho não vai sair itens de dentro da bolsinha e também não vai desencaixar o cursor pode ficar sossegada tá esse buraquinho aqui é necessário para gente ter uma cremalheira de pé bem bonitinha e agora que a gente tá com nosso zíper costurado e as laterais deixei aqui a abertura no nosso forro nós vamos encaixar o fundo da nossa peça tá eu gosto de utilizar alfinetes porque eu costuro por cima dos alfinetes eu tenho certeza que a minha peça vai ficar sempre encaixadinha vou mostrar para vocês esse passo tá a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte eu vou pegar uma tesoura vou vir aqui eu vou marcar o centro do meu tecido principal e do meu forro vou vir aqui ó vou abrir as costuras vou juntar ó costura com costura tá vou dobrar desse jeitinho e aí eu vou marcar o centro do meu tecido bem aqui vou fazer um pique e eu vou fazer a mesma coisa ó costura com costura vou fazer a mesma coisa aqui desse lado e aí eu vou repetir esses passos aqui no fundo do tecido do forro também e eu vou pegar o fundo do meu tecido principal os dois do tecido principal do forro e eu vou fazer a mesma coisa vou dobrar no meio vou marcar o centro aqui ó e aqui do outro lado e aí eu vou dobrar no meio novamente olha só unindo pique com pique e aí eu venho aqui e de novo marco para o centro aqui e aqui porque que eu fiz isso gente para eu ter uma uma orientação aqui na hora de encaixar esse esse fundo tá como é que eu vou fazer vou virar olha só direito do meu fundo para baixo tá os as mantas vão ficar para fora e aí eu vou vir com uma das minhas marcações vou vir bem aqui na costura da lateral e já vou colocar um alfinete bem aqui ó eu vou alfinetar essa peça todinha tá eu prefiro fazer com alfinete depois eu vou vir aqui vou fazer a mesma coisa do outro lado a marcação de centro com a costura da lateral bem alinhadinha vou vir aqui e e alfinete e talvez fique um pouquinho duro por causa da costura aí eu vou encontrar onde está a marcação de pique de centro aqui do meu tecido e do forrinho e vou unir pique de centro com pique de centro a alfinetar também e vou fazer a mesma coisa aqui no outro pique de centro com pique de centro depois de fazer estas quatro marcações alfinetadas eu tenho certeza que o resto da minha peça vai encaixar tá é só eu vi bem devagarinho olha só alfinetando todas essas partes aqui pode colocar dois alfinetinhos aqui em cada lado que tá suficiente para esse tamanho de peça e aí eu vou alfinetar também vou fazer a mesma coisa aqui no fundo do forro vou deixar tudo alfinetado lá dos dois lados tô aqui com o fundo do meu tecido principal e o fundo do meu forro todo alfinetado fica parecendo um porco espinho isso aqui né tem que tomar bastante cuidado inclusive para não se espetar lá na máquina de costura tá e aí nesse momento eu vou levar a peça lá na máquina de costura pé calcador comum vou posicionar dessa forma na máquina tá com essa parte toda aqui aqui para cima para não atrapalhar a gente e vou vir costurando aqui a volta toda não precisa tirar os alfinetes tá coloca um ponto mais larguinho na sua máquina de costura dois e meio três e vem costurando por cima dos alfinetes tá bom se você sentir necessidade pega um agulhão e vem auxiliando na costura para ir organizando os tecidinhos para não costurar eles e enrugadinhos tá bom a gente vai fazer a mesma coisa aqui do lado do forro e quer mais conteúdo bacana como esse aqui então já deixa um like para eu saber que você gostou e tá curtindo esse vídeo eu estou aqui com os fundos costurados eu vou tirar todos os alfinetes aqui e o meu tecido de forro meu tecido principal já fui tirando assim que eu passava a costura para o nome espetar porque é um tecido mais grosso e agora que a gente tá com tudo costuradinho a gente vai colocar a mão aqui pela abertura do forro vou abrir o meu zíper tá porque as laterais do meu zíper já estão costuradas então eu posso abrir o meu zíper todinho que eu não vou perder o meu cursor e eu vou desvirar essa peça aqui pela abertura do forro a minha peça já tá toda desvirada aqui e antes de eu organizar este forro dentro da minha peça peça e a gente vê como ficou esses cantinhos de zíper aqui que eu já estou apaixonada olha só que bonitinho que já tá ficando vamos fechar essa abertura aqui do nosso forro você pode fechar essa abertura de três formas tá você pode fechar aqui com a agulha de mão tá fazer pontinho invisível a mão você pode fechar com a cola pano se você estiver utilizando tricoline no forro tá 100% algodão ou você pode levar lá na máquina de costura passar uma costurinha aqui bem na beiradinha com uma cor de linha parecida com o seu forro e fechou a abertura eu vou lá na máquina de costura fazer essa costurinha agora costurinha finalizada aqui no meu forro agora eu vou organizar o forro todinho dentro da minha peça vou jogar lá para dentro lá para o fundo e olha só o formatinho de cachepô que já ficou o nosso estojinho olha olha só gente esse encaixe aqui da lateral do nosso zíper ó ele fica bem bonitinho bem encaixadinho aqui no cantinho ó forma até uma casinha para o nosso zíper entrar ó e ele fica com esse formatinho de cachepô olha esse lado aqui que bonitinho aí é só limpar essas linhas tá que estão meio soltinhas aqui mas ele fica muito bonitinho esse cantinho de zíper e ele fica no formatinho olha só de um cilindro aqui para você colocar o que você quiser aqui dentro pode colocar pincel de maquiagem lápis pode colocar o que você quiser pode fazer ele mais fininho também tá é só mexer nas medidas tanto aqui do fundo quanto é do tecido que você coloca aqui na volta toda e tá aqui o nosso estojo trapézio vira cachepô e por que que é trapézio porque quando a gente fecha esse zíper olha só ele fica nesse formatinho lindo de trapézio parece uma necessaire alta dá para usar como uma necessaire alta também para guardar de repente shampoo frascos de cosméticos mais altos para uma viagem rápida e se você gostou do estojo trapézio vira cachepô eu te convido assistir o tutorial da necessaire trapézio vira cachepô mesma execução mesma forma de fazer mas formatos e tamanhos diferentes de repente você você pode formar um kit bem bonito de costura para oferecer no seu ateliê E aí